Para começar, eu preciso te falar para que serve o e-mail, que às vezes você acha que é para coisa simples, somente receber algumas mensagens, e não é só isso. Então, eu vou até colar aqui para ficar anotado, para que serve o e-mail. E aí é o seguinte, o e-mail, pessoal, serve para enviar mensagens e arquivos de todos os tipos. Arquivos de texto, você pode enviar músicas através do e-mail, não é algo tão comum, porque o e-mail não consegue enviar várias músicas, por exemplo, mas sim, você pode enviar uma música, você pode enviar uma imagem, você pode enviar documentos, contratos, documentos em PDF, enfim, várias coisas podem ser enviadas dentro de um e-mail, tá bom? O e-mail também, que é uma das coisas que eu considero mais importantes, é que ele é necessário para qualquer registro ou cadastro que você vai fazer na internet. Então, por exemplo, se você vai fazer uma compra online, você precisa cadastrar o seu e-mail, e normalmente você ainda precisa confirmar que esse e-mail é seu. Para quê? Para que o site que você está querendo comprar, que ele saiba que de fato é você. É até uma medida de segurança de sites confiáveis, né? Para você se cadastrar na aula ao vivo aqui, receber as notificações através, pelo site que eu mandei para vocês, vocês precisaram colocar o e-mail de vocês lá dentro, colocar o endereço de e-mail. Então, assim, o e-mail, pessoal, é algo muito, muito importante. E aí, talvez você não tenha se ligado nisso daqui. E o endereço de e-mail serve para você baixar aplicativo. O que seria baixar aplicativo, né? Por que precisa de um e-mail? Se você só precisa do seu celular para baixar, para fazer o download. Para você cadastrar no seu celular, quando você instalou, quando você, por exemplo, comprei meu celular hoje, vou ativar. Você precisa de um e-mail. E esse e-mail, ele é do Gmail. É o e-mail do Google, inclusive é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí, quando você cadastra esse e-mail, provavelmente, se você não sabia disso, alguém da sua família cadastrou o celular para você, você precisou colocar o seu endereço de e-mail do e-mail especificamente. Nesse caso, tem que ser só e-mail, tá bom? E aí, ele já ficou salvo no seu celular. E aí, toda vez que você precisa baixar um aplicativo, você simplesmente vai lá e faz o download dele. Mas, você precisa entender que por trás disso, foi necessário incluir um endereço de e-mail lá atrás e já está salvo direto. Então, pessoal, tenha em mente aqui que o endereço de e-mail é muito importante, tá bom? Então, pessoal, tchau. E aí